Em São Paulo, representantes das centrais sindicais estão reunidos como ministros para discutirem mudanças nas propostas do governo que tornam mais rigoroso o acesso aos benefícios sociais. Os sindicalistas querem evitar perdas de direitos dos trabalhadores. O repórter João Miag acompanha essa reunião e traz os detalhes para a gente. Ministros e centrais sindicais estão reunidos aqui em São Paulo para discutir as medidas provisórias 664 e 665 que, segundo os representantes dos trabalhadores, mexem nos direitos e dificultam o acesso a benefícios sociais como o seguro-desemprego, abono salarial, pensão por morte e auxílio-doença. Além dos sindicalistas, estão nessa reunião os ministros Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral da Previdência da República, Carlos Gabas, da Previdência Social, Nelson Barbosa, do planejamento e Manuel Dias, do trabalho. As centrais sindicais insistem na revogação das medidas, mas pensam num plano B, que é negociar as medidas provisórias entre governo, trabalhadores e o Congresso. As centrais avaliam que se uma negociação fosse fechada hoje, ela poderia ser modificada no Congresso, porque as medidas provisórias precisam ser aprovadas pelos parlamentares. Legenda Adriana Zanotto